E se é Niago e seu tio Alberes e maluco, ei MC Leleu Botaria ter nome MK do Pipe Nós dois dentro do meu carro fumando um baseado Ela muito brisadinha e eu muito brisado Eu dirigindo de boa ouvindo o Matueira E ela no banco do lado doida a fim de fuder E ela no banco do lado doida a fim de fuder Manha, que gosta de fumar o vaziado e chupa Pois ela, me pede pra colocar na sua bomba Soca, a buceta dela vem aqui, tá doido Cuida pra poder, não beijar a boca Ela pode, pode pra caralho E ela vai embaixo E ela vai, e ela vai, e ela vai, e ela vai, e ela vai embaixo E ela vai, e ela vai, e ela vai, e ela vai, e ela vai embaixo Acessem agora no Youtube Pide Augusto e DJ Tiago de Paratype Eu tô jogando meu carro fumando um baseado Ela muito brisadinha e eu muito brisado Eu dirijo noite boa ouvindo uma toê E ela no banco do lado doida a fim de fuder E ela no banco do lado doida a fim de fuder Manha, que gosta de fumar o vaziado e chupa Pois ela, me pede pra colocar na sua bomba Soca, a buceta dela vem aqui, tá doido Cuida pra poder, não beijar a boca E ela pode, pode pra caralho E ela vai embaixo E ela vai, 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 e ela vai embaixo E ela vai, e ela vai, e ela vai embaixo Cona, 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 cona